Bom pessoal, e aí, tudo certinho? Onde a notícia acontece, o amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece, agradecendo a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora e ao Ateliê Denise Reborn, onde o sonho de se ter uma boneca personalizada pode se tornar realidade. Acesse no Google www.ateliadenisreborn.com.br Bem, a notícia aí que surgiu é que José Luiz da Atena não vai mais ser candidato ao Senado por São Paulo. Uma notícia aí prévia confirmando isso, né? Teria que se afastar da televisão, mas de acordo com o que a gente ficou sabendo, ele não vai ser mais candidato. Vamos aguardar o desenrolar dessas informações. E aproveitando o espaço para dizer o seguinte, eu já ouvi crítica do tipo, ah, você fala que onde acontece aparece, aí pega determinado veículo de comunicação, ah, aconteceu essa morte, aconteceu isso, aquilo, você não cobriu. É o seguinte, pessoal, não sou contra, deixa eu explicar bem isso daqui, ficar bem claro. Eu não sou contra se cobrir qualquer tipo de notícia, porém, desde que qualquer tipo de notícia seja útil para o ser humano, venha trazer valor para a gente, alerta, informação. Agora, morte, roubo, estupro, corrupção, tudo isso já é um saco, já é carne de vaca, vamos dizer assim. E se a gente fala tanto que a gente quer ter um mundo melhor, que a gente quer ter uma vida melhor, não viver de ilusão, não fantasiar uma realidade. Mas se a gente quer a positividade, quer crescer, quer melhorar, a gente precisa buscar outras coisas. E é a meta deste canal, levar qualidade de vida, levar divulgação, informação, curiosidade. E talvez coisas e eventos que a maioria aí não tem interesse em mostrar. Seja por problemas comerciais, seja por interesse, seja por falta de vontade, isso não é problema meu, é problema deles. Agora, o que interessa é mostrar coisa boa, coisa que agrega, coisa que ajuda, coisa que acrescenta. Ficar mostrando tragédia por mostrar, para dizer que dá audiência, por isso que as coisas estão como estão também. Vamos para o próximo assunto, volto já, segura aí. Tchau.